O jeito que você me olha, vai dar na boca, tem um filme moderno, vamos continuar aqui Fui pego no flagrante, é os bastidores Olha galera, é o seguinte, meu amigo, minha amiga, nós estamos trazendo pra você esse produto aí Mas qual é esse produto? É Vagro! Esse produto é o condicionador, é feito nano, é extremo, repara o extremo, reparação intensiva Você tem um condicionador Ou você pode escolher aqui a máscara É essa aqui, olha, tá vendo aí? Eita! É a máscara Max Beautiful, extremo e repara os 250 gramas Ou se preferir, o shampoo efeito nano, pra você conferir da Max Beautiful Aí, você vai encontrar também o Home Care Shampoo que tira o amarelo dos cabelos, o efeito da coloração Shampoo desamarelador, sem adição de sal Loro perfeito, o louro perfeito Olha aí, meu amigo, você quer aquele efeito, aquele louro perfeito Você tem que usar esses produtos aqui da Tropical Cosmetics 36353330 é o telefone 36353330 é o telefone Pra informações sobre esse produto na loja mais querida da cidade Essa é a Tropical Cosmetics E clima de festa agora E na sua visita, vem pra cá